Olá, hoje eu estou aqui na rua Sérgio Tomaz, no bairro do Bom Retiro. Sérgio Tomaz, esquina com a rua dos italianos. Vocês vão conhecer a rua Sérgio Tomaz, 14, 12, 2021, 14, 25, 24 graus. Vamos fazer aqui, retorno aqui, Rua Sérgio Tomaz. Olha o pessoal, só me desce, duas mãos ainda tenho. Com a Sérgio Tomaz. Não, é conhecido aqui no Bom Retiro. Não, é conhecido aqui no Bom Retiro. Não, é conhecido aqui no Bom Retiro. Conheceram a rua Sérgio Tomás Ela termina aqui na Avenida Rude Conheceram a uma costelinha Isso aí, aqui do lado direito é a LBZ Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever no canal Muito obrigado Abraços Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal